Um dos temas que você tocou aqui nesse painel foi a importância do que se convenceu a não chamar de Zero Trust, confiança zero. Por que você chama atenção para esse ponto? Por que ele é tão importante? O Zero Trust Model, o modelo de confiança zero, a intenção é você reduzir ao máximo a superfície de ataque. Então você, numa estrutura, você tem que separar os ambientes, fazendo micro segmentação de rede. Então uma secretária, um chefe, o presidente da empresa, ele não pode ter uma máquina que tenha permissão de instalar programa, modo administrador. Ele não pode estar no mesmo segmento de rede que outras máquinas, que normalmente quando o atacante ele mira um alvo, ele mira o alvo ali. Uma pessoa que tem normalmente uma credencial privilegiada. Às vezes o chefe da empresa, ah, eu quero usar minha cloud privada. Ele vai permitir trazer documento compartilhado da sua cloud privada contaminado para o ambiente corporativo e vai poder, às vezes, sem querer, abrir essa porta, pegar documentos da empresa e fazer essa desfiltração de dados. Então a ideia do não confiar, não se comprometer e sempre checar. Agora, uma coisa que você também foi tocada aqui é essa questão justamente seguinte. Até que ponto essa segurança ou ferramentas de segurança que as empresas e as organizações públicas ou privadas utilizam, até que ponto ela deve ser estendida para os equipamentos pessoais dos funcionários? Algum tempo atrás surgiu até uma expressão em inglês que se chamava, traga o seu próprio dispositivo, enfim. Como é que é isso? Já existe essa consciência de que a proteção não adianta ser só no perímetro corporativo? Todo mundo hoje utiliza o seu dispositivo particular, quer seja o celular, o notebook, o computador, para fazer algum documento do trabalho. Então, às vezes, você vai abrir o seu e-mail do trabalho no seu celular, no seu computador de casa e se você, às vezes, vamos supor, a pessoa opta em não comprar um software licenciado, um software pirata. Ela vai estar com um computador que vai poder ter uma porta para um ataque de dentro de casa, ela vai pegar um documento que ela vai trabalhar em casa e vai levar para o trabalho o documento contaminado. Então, eu acho que é interessante a empresa pensar em pagar hoje uma suite de escritório, pagar um sistema operacional tipo Windows licenciado, pagar antivírus para o funcionário, porque ele, ao usar o documento do trabalho no seu ambiente particular, ele não contamina quando voltar para o ambiente corporativo. E o que reforça justamente a importância do que você começou dizendo, da confiança zero. Isso, é confiança zero. Não confiar, não se comprometer e sempre se checar.